Eu tô atrás Sem água, entra pilantragem Nem neve e tragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz Eu tô atrás Sem água, entra pilantragem Nem neve e tragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz Eu não acalmo, assinco Não me admiro, tô vivo Ando vacilo e pra desafiar meu medo Andando sempre descalço Mas olhando pro meu passo, senão Vem o asfalto, pode até roubar meu dedo Buscando equilíbrio Mas vivo entre os picos Nessa caminhada sigo Escolho o meu destino Não vou desanimar Se ainda não tá perto, eu ponho a alma no bagulho Que essa porra vai dar certo Eu tô atrás Sem água, entra pilantragem Nem neve e tragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz E eu tô atrás Sem água, entra pilantragem Nem neve e tragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz E eu tô na guerra, eu tô na paz Eu fico esperto, com os pés no chão, minha cabeça no teto Mantendo em minha vida sempre um caminho reto E não perdendo o foco, eu me mostro, faço o que posso Jamais esqueço dos nossos, nosso destino é incerto Eu me aposso do que me faz bem, eu sou refém, sim Daquilo que tira sorrisos e faz bem pra mim, pra minha família Na trilha não esqueço de onde vem, não posso dormir no ponto Pois precisão de mim também Eu tô atrás, sem aguentar pilantragem, nem leve trás Em um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz Eu tô atrás, sem aguentar pilantragem, nem leve trás Em um sonho fazendo escorre pra nós Acabou tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz Eu tô atrás, sem aguentar pilantragem, nem leve trás E eu tô atrás, sem aguentar pilantragem, nem leve trás Tchau, tchau.